Olá, a nossa aula de hoje será sobre nutrição em gerontologia e geriatria preventiva, as repercussões do envelhecimento na saúde e nutrição que são inúmeras. Me acompanhe. O processo do envelhecimento é considerado natural e inevitável. Ele submete o organismo a diversas alterações, tanto de ordem anatômica como funcional e também bioquímicas. E ainda nós temos alterações psicológicas bastante importantes com repercussões sobre a saúde e a nutrição do idoso. Então aqui nós temos um vídeo que nós podemos verificar um idoso deprimido em função de perdas, de alterações que ocorreram com o seu processo do envelhecimento. Nós temos alta frequência de depressão nesta fase também associada a essas mudanças. Alterações com impacto nutricional. Muitas modificações que ocorrem, elas vão afetar diretamente o estado nutricional do idoso em gestão alimentar. Então algumas delas bastante importantes, como alterações na percepção sensorial. Nós temos modificações, perdas nos órgãos dos sentidos e que vão levar à diminuição da percepção sensorial, do sistema sensorial em vários aspectos relacionados à alimentação. Desde a questão visual, como a parte olfativa, a parte gustativa, e está tudo ligado à nossa alimentação, ao prazer de comer, o que também pode influenciar diretamente, tanto no processo de aquisição, na capacidade do idoso acessar os alimentos, preparar os alimentos, então ele pode precisar de um apoio maior em todas as etapas relacionadas à sua alimentação. Nós temos as alterações na composição corporal também. Uma tendência na fase inicial ali do envelhecimento, mais ou menos até os 75 anos, mais propensa a ter aumento de peso, questões com excesso de peso, alterações metabólicas. E após essa fase, que a gente chama lá na quarta idade, ter mais alterações nutricionais relacionadas às perdas de peso, de massa magra. Então, o processo do envelhecimento, ele leva à diminuição também da estatura, em função de alterações na densidade mineral óssea, mas há deformidades da coluna, há processos patológicos, degenerativos. E também temos aumento da gordura corporal, redistribuição com predomínio da gordura na região visceral abdominal, que é essa que está associada mais às alterações metabólicas, e diminuição da massa magra, com importante redução da massa muscular ao longo dos anos, que pode ter interferência de diversos outros fatores também. Então, a intensidade dessas mudanças tem a ver com o estilo de vida, com a genética do idoso. Temos alterações nas funções dos órgãos também, de uma forma ampla e geral. Temos mudanças aí, perdas nas funções. E alterações no sistema imunológico, que tem a ver com o processo que se chama imunosenescência, que torna o idoso mais vulnerável, tanto a infecções quanto a presença de algumas doenças específicas, com aumento da prevalência de vários tipos de câncer também. Temos alterações com impacto direto no status de vitaminas e minerais. Então, aqui no vídeo, para ilustrar a nossa querida vitamina B12, tão importante para a nossa saúde hematológica, neurológica, psiquiátrica, nem sempre se dá a ela a atenção que ela merece, mas com o passar dos anos ocorre uma redução da acidez gástrica do idoso, com diminuição da secreção do suco gástrico e do fator intrínseco, que é indispensável para a absorção, por exemplo, da vitamina B12. Mas também isso interfere na absorção de ferro, de cálcio, de ácido fólico e também de zinco. Então, nós temos que monitorar essas vitaminas e minerais a partir desta fase. Temos também, por exemplo, redução da biodisponibilidade de vitamina D, tanto na questão da pele, a diminuição da eficiência da síntese da pele para a vitamina D, também a diminuição da ativação da vitamina D a partir dos rins, e vários fatores comportamentais também que podem interferir no status de vitamina D do idoso, a própria exposição solar, que muitas vezes pode não ser suficiente ou adequada, de acordo com a rotina do idoso. E muitas vezes o idoso também, ao se expor ao sol, coloca muitas roupas para se proteger, chapéu, óculos, protetor solar com filtro muito alto, e aí não permite que essa absorção da vitamina D ocorra devidamente. Temos alterações fisiológicas com impacto na nutrição e na saúde também, que são de várias ordens. Então, por exemplo, uma tendência à diminuição da tolerância à glicose, que na figura nós temos um idoso verificando a sua glicose, o que muitas vezes precisa ocorrer uma atenção maior nesse aspecto. Também relacionado a fatores genéticos, estilo de vida, alimentação, exercícios, mas tem uma frequência aumentada com o processo do envelhecimento. Entre algumas mudanças também que podem afetar diretamente a parte da alimentação e digestão do idoso, atividade da amilase salivar reduzida, a redução da atividade de enzimas proteolíticas, como a amilase e a lipase pancreáticas, e também redução do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular. É um achado frequente também no idoso em função de perdas da função renal, que também tem uma maior intensidade de acordo com os anos que vão passando com o processo do envelhecimento. E nós temos aqui a questão da imunosenessência. Temos uma idosa mostrando uma tangerina, ingerindo uma fruta. Nós sabemos que o processo do envelhecimento afeta o sistema imune pelo consumo também de uma dieta inadequada. Isso é uma característica multifatorial, mas sem dúvida que uma alimentação desequilibrada ou inadequada, quanti qualitativamente, vai produzir efeitos na imunidade do idoso, que é algo tão importante. A nutrição, então, pode contribuir na promoção de um sistema imunológico saudável, com a adoção de uma dieta anti-inflamatória. Então, o que seria essa dieta anti-inflamatória? Com presença de flavonoides. Então, os flavonoides são compostos bioativos presentes em determinados alimentos. Então, por exemplo, no cacau, nas frutas vermelhas, frutas do bosque. Então, nós podemos encontrar os flavonoides, que são considerados protetores do nosso organismo. Também fontes de alimentos antioxidantes, de vitaminas e minerais antioxidantes, principalmente os alimentos de origem vegetal, hortaliças, frutas, castanhas, também pescados. As fibras, de uma forma geral, também caracterizadas pelos pré-bióticos, que são tão conhecidos atualmente, na sua função importante para ajudar no equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, os pré-bióticos são fibras que ocorrem naturalmente nos alimentos, em frutas, como a banana, em cereais, como a aveia. Então, eles vêm a contribuir bastante com a nossa saúde. Os probióticos, que são considerados micro-organismos vivos, que conferem benefícios à saúde do hospedeiro, eles são muito importantes para a nossa microbiota intestinal, para favorecer o equilíbrio, já que nós sabemos também que com o envelhecimento, nós temos uma tendência ao desenvolvimento da disbiose, e que hoje os estudos estão avançando, já está bastante associada a diversas alterações metabólicas também. Os probióticos podem ser encontrados naturalmente em alguns alimentos fermentados, como, por exemplo, o kefir, que cada vez mais é difundido também a sua ingestão, mas também pode ser utilizado na forma de suplementos, tanto em sachês, quanto em cápsulas, em diferentes combinações e quantidades, e a prescrição deve se dar de acordo com cada caso, a melhor forma de utilizar que possa ser prescrita ao idoso, de acordo com a sua degustição, se ele prefere consumir vioral na forma de sachê, ou prefere comprimidos para não sentir o sabor, que mesmo sendo suave, às vezes os idosos podem não gostar. E também é considerada uma dieta anti-inflamatória com a presença dos ácidos graxos mono e poli-insaturados. Então, em destaque, podemos falar sobre o óleo de peixe, por exemplo, com a sua ação anti-agregante, plaquetária, ação anti-inflamatória. Então, assim, a gente pode ter a síntese de uma dieta anti-inflamatória, ao contrário de uma dieta desequilibrada, que é considerada aquela que não possui esse tipo de alimentos e ainda é rica em ultraprocessados, por exemplo, que trazem prejuízos para a nossa saúde. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.